Um time de branco, outro de preto, mulheres vestindo uniformes, futebol de todas as cores, sem nenhum tipo de preconceito. Esses fatos assim são lamentáveis, não pode existir todo mundo igual, não existe isso aí, preconceito tem que ser contra isso aí, isso aí não existe, é lamentável mesmo. Não há mais espaços para episódios como o que aconteceu com o volante tinga do Cruzeiro. Nenhum tipo de preconceito é bem-vindo no futebol, que o racismo simplesmente deixe de existir, dentro e fora dos estádios. É, com certeza, eu acho que isso aí é pessoas que tem o cérebro pequenininho, que não evoluiu muito, porque eu acho que dependente da raça, da cor, eu acho que o importante é o futebol dentro de campo, eu acho que tem que acabar assim com esse racismo. Vasco da Gama e Kinderman se enfrentaram em partida da segunda fase da Copa do Brasil Feminina. O confronto aconteceu no Rio de Janeiro, no CFZ, sob forte calor, cerca de 38 graus, um a um no placar. O resultado foi bom, empate fora de casa, como você disse, é um resultado bom. No dia 19, em Santa Catarina, as duas equipes decidem vaga para a próxima fase. Vontade, pelo visto, não vai faltar. Vem treinando a semana toda aí, eu acho que, dependente de qualquer coisa, eu acho que tem que ter superação em vontade. Vontade de vencer dos dois lados. De todos os lados, todas e todos, em busca do fim do racismo no futebol. Vontade de vencer dos dois. 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 Vontade de vencer dos dois.